E vocês, sapatões, tudo bem? Qual é o teu nome, vida? Rafaela? Não, peraí, vagabunda! Você veio dali pra cá pra conversar! Não vai se fazer de tímida agora, puta! Vai lá, seu nome! Aizia? Não. Agora eu entendi, tá? Eu te peço perdão! Agora eu entendi a sua timidez! Calma aí, demônio! Repeta em voz alta! Aiz-rie-le! Aiz-rie-le! Aiz! Teu pai tava jogando truco, o que você tem aí? Tem o Aiz! Aiz-rie-le! O que é isso? Foi um sorteio de letras? O que foi? Uma palavra cruzada que deu errado? Aiz-rie-le! Significa alguma coisa ou significa confusão mental? Qual? Qual que é a justificativa dos seus pais? O teu irmão é Aiz-rie-el? Ah, o teu irmão é Aiz-rie-el! Eu tô com vontade de ir embora! O teu irmão é o mais velho! Ah, sim! Aí, você tem pai e tem mãe? Ou só tem mãe? Só mãe! Como a maior parte de nós! Cadê o Aiz-rie-el-pai? O Aiz-rie! Ele tá preso! Mas foi a moça do cartório que prendeu! Foi ele colocar esses nomes nos filhos dele, que essa mulher falou, você não sai daqui! Eu não sei! Esse é o quê! Obrigado.